Música Da sua filha e vai fazendo fazer o que você já fez Vai dizer que é bravo, que mata, que pica na fada Não leva pro coração Não vou levar não Não pode levar pro coração Não pode não, porque a hora chega, tem que pagar o pato A hora que ela estiver com 16, foi 17 E parar aquele rapaz assim, com aquele skate na mão, sabe, com a calça aqui no meio da bunda aqui Ah meu Deus Com risco aqui, dois riscos na sobrancelha Falar isso aí, e aí tio, faz um churrasco pra nós Aí você vai ver quem quer pagar os pecados da terra Quando a gente fica sentado assim, é gostoso a gente ficar sentado mais gostoso, né Não entendeu, assim, direitinho, bonitinho, né Mais aprumado, né Gustavo Mais aprumado, porque senão dá uma dor nas costas ultimamente, não entendeu Não, mas dá demais Afim, obrigado a você pelo carinho, tá Pelo presente, pela sua presença Eu te desejo tudo, 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 tudo que há de melhor nessa vida Pra você, pra toda a sua família Eu também amo você Obrigado pelo carinho, tá? Deixa ela aqui, em cima do palco, assistindo os dois, um lugar aqui, ó Nesse ladinho aqui, tá aqui Deixa ela, olha A gente vai ver quem quer pagar os dois, um lugar aqui, ó Tô a joelho que sai do mar Mas eu quero de dor, o meu desejo Mas eu quero de dor, o meu desejo A gente faz amor E eu me sinto mal Eu me sinto mal Eu me sinto mal Eu me sinto mal E esses olhos Muito obrigado